e fala aí meus amigos tudo bem com vocês tudo joinha Antônio Lacerda do canal canários e pinta-seu oficial é meus amigos aqui ó nada de filhote ainda tá mas também nada de desanimar a femezinha tá assim galera meio encorujada porque eu retirei aqui a ninheira e coloquei aqui a banheirazinha aqui para ela para eles tomarem banho então ela toma banho e tá meio amolhada ainda e fica assim encorujadazinha tá então galera vou explicar aqui mais uma vez aqui o meu manejo tá e mais uma dicasinha aí de manejo na reprodução para iniciante esse casal aqui galera é um casal aqui que fez aqui a segunda postura deles a primeira com vocês que acompanham o canal mais tempo deve ter visto aí no vídeo anterior os ovinho não encheu porém essa segunda postura os ovos encheram galera ela colocou três ovos encheu dois é mas aí você pode perguntar mas cadê os filhotes então galera mas o que aconteceu foi que os os filhotes morreu na casca tá agora ou como a gente se diz os filhotes não não vingaram e o outro ovo quebrou quebrado aí então o que aconteceu foi isso galera na segunda postura botou três ovos os ovos encheram mas não vingou os ovos tava fértil tava fecundado mas o filhotinho morreu na casca né gorô como a gente se diz assim é popularmente aqui na criação mas como eu volto a dizer aqui nada desanimado galera tá eu tirei aqui o dinheiro desses cinco seis dias tá e volto a fazer todo o manejo é voltar com a ninheira e aguardar a terceira postura beleza mas tá aí galera é isso também acontece na criação é mais a gente fica triste tudo mas bola pra frente então vamos aguardar a terceira postura e acompanha eu aqui no canal beleza forte abraço fica com deus